Lema de campanha, e meu lema de governo será um governo que cuida de gente. Quero chamar aqui à frente o secretário de saúde, que será o secretário de saúde, o senhor Alessandro Reis, Sandrinho. Então, quero convocar também aqui o secretário de finanças, senhor Emanuel Menezes. Pode vir aqui, Sandrinho, pode vir aqui para frente. Secretário de Desenvolvimento, senhor Jackson do Amistão, com um detalhe, não vai receber um real do seu salário, todo dedicado ao povo de Pinovaçu. Senhor Jackson, está aí? Secretária de Ação Social, senhora Nanda Ribeiro. Alessandro não compareceu? Secretário de Educação, senhor Gilvão Andrade, professor Gil. Eu não sei se eles se encontram, que estava com problema da pandemia. Secretário de Meio Ambiente, senhora Andréia. Ei, Lola, quase esqueci de você, rapaz. Secretário de Administração, senhor Lola. Tesouraria, senhora... Tesouraria, senhora... Que eu não a vi aqui... A Dene do Banco. Quero chamar o procurador do município, senhor Clemins Muricy. Secretária de Agricultura, senhora Iracy. Para representar o Departamento de Mineração, senhor Erick Santos, ex-presidente da Câmara de Pinovaçu. Nós temos também os subprocuradores, todos eles do município. Senhor Davidson, aí... Senhor Everton, doutor Everton, doutor Davidson. Só quero apresentar... Esse é o time, faltou o Gil e o Sandrinho, que acho que o Sandrinho está colocando a filha para dormir. Mas, quero apresentá-lo. O que é 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 o que é? E se...